Vamos mudar de assunto? Prefeitura de Arasatuba lançou hoje novas plataformas de comunicação entre a população e o poder público para tirar dúvidas sobre o coronavírus. Priscila Andrade, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Priscila. Isso mesmo. Boa tarde, grande abraço para você. Virtual para você, para todo mundo. Pois é, para quem está em casa nessa quarentena, ter acesso às informações, faz a diferença também, como isso. Arasatuba agora, com três plataformas de informação, duas delas novas lançadas hoje, fazem agora essa ponte entre a população e o poder público, justamente para quem quiser ter acesso a dados atualizados, informações sobre o novo coronavírus, e até fazer uma triagem, dependendo da situação, a pessoa ser encaminhada a um atendimento. De que forma que isso vai ser feito? Primeiro, pela opção da plataforma Alô Saúde. Foi lançada hoje através do telefone 0800-770-5816. A ligação é de graça. Quando você liga através dessa plataforma Alô Saúde, você é direcionado para três opções, onde você informa na opção se está com sintomas de coriza, dor de cabeça ou febre. Você pode também pedir informações sobre o novo coronavírus e também pode solicitar endereço de uma unidade básica de saúde mais próxima. Dessas três opções, independentemente do número, você é encaminhado para uma triagem para saber se você tem mais de 60 anos ou não, quais os sintomas que você apresenta, e se, de repente, a pessoa se queixar de dificuldade para respirar, se queixar de febre, imediatamente a ligação é transferida para um atendente que faz uma nova checagem e aí, dependendo, pode encaminhar até o SAMU. Essa plataforma foi lançada hoje, mas a linha já está liberada, mas, segundo a prefeitura, só vai valer mesmo amanhã, sexta-feira. A Aracatuba também conta com o site, o site oficial com dados oficiais, aracatuba.sp.gov barra coronavírus. Lá você tem acesso às informações oficiais e também perguntas e respostas sobre a COVID-19. E também tem o WhatsApp, chama-se Atazap, o número é 9812 1564. Esse número é um disparo automático. Você adiciona e aí a prefeitura envia dados, informações, até de utilidade pública, direto no seu celular, Casa Grande. Tá certo, Priscila. A orientação é importantíssima. Obrigado, viu, pelas informações. Priscila Andrade, que segue, assim como a Jéssica Tabas, trabalhando de casa para deixar a gente muito bem informado.